Os esbriosos membros da Brigada de Incêndio do Fantástico é que vão contracenar comigo hoje. O meu querido ex-marido e a sua querida atual esposa estão tendo uma briga horrorosa lá no camarim. Eu que não tô acostumada com esse tipo de barraco, porque é até tenso. O pior é que as brigas deles começam sempre da mesma maneira. Você lembra de pagar a conta de luz? Não, amor, esqueci. Esqueceu? Vamos, esqueceu. Um saco. Pô, quer brigar? Briga pra valer, certo? Quebra logo tudo de uma vez, taca fogo nas coisas, mas pelo menos responde. Me desculpe, eu não queria fazer isso. O que é isso? O que tá acontecendo? Eu não queria tacar fogo. Meu vestido. Meu vestido novo. O cara deu, botou fogo. Ele pensou que fosse meu, porque eu esqueci de pagar o cartão de crédito. Desculpa, Guia. Eu vi a sacola de contas ali, eu pensei que fosse dela. Não, não perco. Não foi por mal, não. Você agora tá com esse negócio comigo, você tá entendendo? Você só pensa nessa mulher. Não, não faz isso. Você só pensa nessa mulher. 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 Desculpa, Guia. Não faz isso. Você sabe quando você gostou desse vestido. Guia, por favor, Guia. Você tá fazendo posta, vestido de mulher. Não foi por mal, eu entendo. Foi todo o meu salário pra contar esse vestido. Eu vou tirar outro vestido. Lei do amor número 15. O amor acaba muito mais rápido do que começa. Eu vou tirar outro vestido. Eu vou me separar do Zé. Hã? Vou me separar do Zé. Eu nunca pensei que pudesse odiar tanto uma pessoa quanto eu tô odiando ele. Por quê? O que houve? Uma tosse. Uma tosse horrorosa. Ele pegou uma gripe, sei lá, um mês, mais ou menos, e ficou com essa tosse de cachorro insuportável. Não aguento mais, juro por Deus. Ah, isso não existe, Luciana. Você teve uma noite mal dormida. Foi isso. Imagina, destruir um casamento de 15 anos por causa de uma tossezinha qualquer. Dois, três. Vou aumentar a sua porta. Não dá, Zé, Otávio. Dá um jeito nessa tosse, por favor. Eu já tô tomando xarope, Luciana. O que mais eu posso fazer? Não sei. Faz uma inalação. Toma um leite fervendo. Toma um xarope mais forte. Ah, inalação só piora. Faz o catarro despregar e acabou... Entocí mesmo. Leite fervendo me queima a língua. E eu já tô tomando o dobro da dosagem, indicada na bula, inclusive O dobro? Só o dobro? Toma o triplo, toma o quadro Você tá com essa tosse há séculos A xarope é perigoso, Luciana Não dá pra sair tomando assim, não Você quer que eu fique caindo de sono por aí? Eu quero, eu quero que você caia de sono Porque aí você vai dormir, vai parar com essa bosta dessa tosse E eu vou ter um minuto de paz na minha vida Meu Deus do céu Tô cuidando, olha, tô cuidando Toma esse xarope todinho, toma, todinho Toma E aí, tudo bem? Tá, tudo bem E o Zé? Aquela tosse que ele tava? Melhorou, deu uma boa melhorada É, que bom, né? Finalmente você conseguiu dormir uma noite sossegada É, às quatro e vinte da madrugada Como assim? O que aconteceu às quatro e vinte da madrugada? Aconteceu que eu levantei da cama, fui até a cozinha, peguei a faca de pão Voltei pro quarto e cravei a faca dezoito vezes seguidas no peito dele Oi, é só uma pequena interrupção pra avisar Que a próxima lei vai ser demonstrada por mim somente E por esses dois briosos membros da Brigada de Incêndio do Fantástico Porque o meu querido marido e a querida ex-esposa dele Tão tendo uma briga horrorosa lá no camarim Uma bacharia que me deixou até tensa E o pior é que eu tô meio grilada de ter deixado as minhas coisas lá Porque eles são meio piromaníacos, sabe? Tem mania de tacar fogo em tudo E eu comprei uma blusinha na liquidação hoje, cinquenta por cento Hein, se aconteceu alguma coisa com... Ai, eu detesto isso Desculpa, porque eu vi a tacola de compras Entendeu? Eu achei que era dela Porque você disse que não comprava nada mais de um mês Você falou Falou pra mim Não tem problema não Não, me desculpa Eu tô arrasado Não fiz problema não Eu compro outra pra você A Fantástico, ela é boba Não, ela... Ó, para de indicar Não, não perde Pô, vai começar tudo de novo Eu não fiz pulmão Não tem problema não Ai! Você tá vendo? Lei do amor número dezesseis Raramente se consegue reanimar um amor Mas a fase terminal pode durar anos Você tá esperando alguém? Não Olha, desculpa ver incomodar Mas vocês tão me enlouquecendo O quê? O silêncio de vocês eu não aguento mais Nosso silêncio? É, eu sou vizinha de vocês há dois anos E eu nunca ouvi sequer um barulhinho vindo desse apartamento Vocês tão casados há quanto tempo? Nós? Sete anos, por quê? Porque vocês são muito jovens pra viverem assim tão silenciosos Vocês não transam mais, não, é? Olha, eu tô falando pro bem de vocês, viu? Eu nunca ouvi daqui um gemidinho, uma risadinha, entendeu? Uma respiração mais forte, nada Se vocês transam deve ser dentro do freezer, só pode ser Olha, tudo bem, tudo bem É normal, eu sei Depois de sete anos de casamento Até tudo bem, de repente, não transar Sabe, eu sei que existem outras formas de demonstrar felicidade Mas cadê, meu Deus do céu, hein? Cadê? Cadê? Cadê o quê? Cadê as outras formas de demonstrar felicidade? Eu nunca ouvi vocês nem conversando Nós conversamos, nós falamos baixo Mas por quê, meu Deus do céu? Aí é que tá Por quê falar baixo? Por quê, ué? Por quê? Não sei por quê Vocês não têm uma fantasiazinha sexual? Ei Gente, não é possível Tem que ter alguma coisa, todo mundo tem É, eu imaginei Assim Algumas vezes Umas três vezes Como seria Eu Você E outra mulher Excelente Menage ao Troaco Um clássico Tá resolvido Olha, você vai ligar pra uma amiga sua E vai propor pra ela Uma amiga que você acha assim Que vai topar transar com vocês E vai levar um papo Tá? Mas nós não conhecemos ninguém de mentalidade aberta É Todas as amigas de Rosas Anny São super caretas Todas? Mas vocês não têm uma amiga assim Que enche a cara e sai transando com todo mundo? Não é possível Que gosta de uma piadinha sacana? Bom Então eu, né? Se eu topar transar com vocês Vocês me prometem Que vão tentar reanimar esse amor morimbundo de vocês? Prometem? Pode ser É, eu acho que Pode valer a pena Ótimo Então vocês vão fazer o seguinte Vão tomar uma chuveirada e me espera pelado na cama Tá? Eu vou lá em casa tomar um whiskyzinho com pó de guaraná E já volto Por que que a gente não faz pelo amor? Ah, não Não percam na próxima semana A incendiária continuação de As 50 Leis do Amor